GENTE! Começando mais um novo vídeo de Suícola em Coda apresentado por mim Sejam muito bem-vindos para vocês deixarem o like e se esqueçam do botão de inscrição para mais detonados Vamos dormir? Vem lá, Marcuzinho? Vem lá! Peguei a cúmula do comandante Vem lá! Vem lá por aqui Por aqui Vamos subir aqui as escadas Vem pra cá Entreguei a lanche de comandante Entreguei que estou apenas preocupada por sua saúde Estamos sendo atacados, mano Uma frota inteira de navios Uma grande frota no Brasil Uma frota de vários navios Uma frota imensa O que? Um ataque? Como isso poderia ser? O reporte não disse nada disso Um fãsaro comendo outros passareiros Então, eles viram após os Nassailbirds. Mas isso pode ser a nossa chance de finalmente descobrir a verdadeira identidade do nosso inimigo. Foi por causa do que eu disse naquela época. Comandante, o que eu quero fazer? Cuidado. Preparar nossas forças. Eles não devem ser permitidos para atingir. Vá. Sim, senhor. Vá. Preparar para atingir. Comandante. Sim, senhor? Eu tenho um favor para perguntar. Não deixe ninguém entrar na sala para o tempo. Você entende? O que? Mas por que? É uma ordem. Eu entendo, senhor. Eu não vou permitir ninguém entrar na sala. Boa. Agora vai. Mas, comandante, eu só... Você tem suas ordens. Agora vai. Não. 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 Eu acho que tem uma grande grande problema. Eu venho para informar o comandante sobre isso. O que é? 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 Os knights de Gaia, se abrigem para a batalha! Não devem permitir que esses piratas virem para o mar. Usa o que é possível! Sim, senhor! Uma última coisa. Eu tenho uma ordem da com o comandante. Até mais notice, vocês não vão chegar perto da sala por qualquer motivo. Isso é o seu contrário. Agora, vamos lá! Vamos lá! Para o combate! Vamos lá! 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 Vamos lá morrendo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não! Não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou lá! Se a próxima vez que se torسa... Acabando meus medicamentos, velho. Vamos lá. Mais um combate. Mais um combate. Mas onde estava um combate? Uh! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Vou usar magia, não é, brother? Eu não estou lembrando. Eu vacilei, achei um bocado de medicamento aqui, vacilei bonito, fica a dica aí, usa magia, gente, eu estava esquecendo, nem lembrava. Vou ficar a dica aí, eu imagino. Aí vem mais. E aí vem mais. É nóis mano, morre, morre, tá vendo aí, cara? Morre, 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 morre Morre, 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 morre O que é isso? 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 o chefe dele quer botar os outros na baixa também vamos lá vamos lá para o marém agora vamos lá para o marém aqui vamos lá para o marém ainda vamos lá batalha batalha thank you rakuji take care of your mother someday we'll be together again I promise you we'll be together again Ele está meitinho na bola. Sabe qual é o problema que o Elias, o personagem principal no caso, ele não faz a defesa dele. O personagem principal não se defende de fazer o que? Ele não fala, ele é mudo. Estou entendido, né, poxa, eu cheguei aqui, o capitão está caindo, estava volando na mão, essas coisas. Esse é o problema do jogo que o personagem principal não fala. Eu estou chegando. Eu estou chegando. Nós temos concluído com o seu pecado. Você será exilado do reino. Você será expulsado para o mar. E você nunca vai voltar para Gaia. Você vai embora amanhã. Até então, você será confiado em seus quartos. Eu sei que você não vai tentar escapar. Mas eu tenho que segurar esse quarto até amanhã. Isso não é pessoal. Eu me desculpe, mas você deveria ser orgulhosa que você não seja confiado. Eu me desculpe, eu acredito, ok? Eu acredito, ok? Tenho a confiança. Quando ele está pronto, por favor, escorte-o para o mar. Eu me desculpe. Vamos. Eu me desculpe. Se a fortuna te favorece, é possível que você esteja colocada por um avião passando. Commander Glenn te confiou. Eu não entendo por que isso tinha que chegar. O que aconteceu com isso? A confiança foi desculada? O que foi? Bem-vindo. Eu nunca imaginei que você perderia assim. Ok. Precisa para voar. Ok. 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 Vamos lá para a terra! Nós trouxemos ores, também. Aqui! O que está acontecendo? Algo fez um somente. O que está acontecendo? Pode ser... Sr. Tipu? Olha só, mano! O que está acontecendo? Olhar? Eu acho que é claro que o primeiro! Aneca? Veja. Estou a bonita. Aneca? 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 Nada. Tanto. Vamos salvar Gente, obrigado por assistir Fiquem com Deus e até o próximo vídeo